Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, aleluia Glória, glória a Deus, aleluia Eu deixei minha coroa de rei Eu deixei minha coroa de glória Aleluia, glória a Deus, aleluia Eu deixei minha coroa de rei Meu Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus, aleluia Eu deixei minha coroa de rei Eu deixei minha coroa de rei Glória a Deus, se não for fiel, fiel a ti serei Aleluia, glória a Deus, aleluia Glória a glória, glória a Deus, aleluia Eu deixei minha coroa de rei 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 Se não for fiel, fiel a ti serei Se não for fiel, aleluia, fiel a ti serei Aleluia Eu quero fazer um pedido para os irmãos antes de sinalizar minha oportunidade Eu tenho um canal no Youtube que lá eu posso fazer o meu tocando violão Tocando bateria, tocando bandeiro e posto também as composições que Deus tem me dado O nome do canal é Marcos Vinícius Levita Amém? Que Deus abençoe a vida de todos O nome de Jesus é a minha oportunidade